Em ano de Copa do Mundo, as equipes foram divididas em green, blue e yellow, ou seja, verde, azul e amarelo. A Colorful Party, festa das cores, é uma tradição do América Idiomas, e as crianças capricham no visual, participam de diversas brincadeiras e formulam gritos de guerra. Música Toda a gincana é acompanhada por um corpo de jurados que faz suas escolhas. Além das provas, os grupos também preparam as salas com alimentos e objetos das cores estabelecidas. A equipe que consegue maior número de pontos é a campeã. E neste ano, o time blue, azul, obteve maior pontuação. Os integrantes comemoraram a vitória e parabenizaram os colegas pelo espírito de competitividade. Música De acordo com a diretora Mariana Amaral, este evento estimula a prática do inglês e também proporciona lazer aos estudantes, lembrando sempre que o mais importante não é a vitória, e sim os momentos de diversão. Esse ano nós fizemos diversas provas, todas com fundo de inglês. Então, os nomes das provas foram em inglês, as instruções, para inserir o inglês de uma maneira diferente na vida dos alunos, e até mesmo de quem não é aluno foi convidado para participar aqui com a gente. O intuito da Colorful é socializar os alunos, além de poder ajudar, para que a gente trabalhe de uma maneira mais gostosa e mais prazerosa, porque essa é a nossa linha de pensamento aqui da escola. Eu queria agradecer especialmente também ao comércio local, que doaram alguns brindes para que a gente pudesse sortear aqui na festa hoje, para os nossos alunos, para quem participou das brincadeiras. Sempre que a gente pede a ajuda de vocês, vocês estão sempre dispostos a ajudar. Então, nosso abraço, muito obrigada mesmo. Espero contar com vocês sempre, como o América também está sempre de portas abertas. Além das brincadeiras, a Festa das Cores também tem caráter social, sendo este o principal objetivo da gincana. Os alunos arrecadam alimentos não perecíveis, que posteriormente são doados para entidades assistenciais, uma iniciativa nobre que visa ajudar o próximo. Esse ano a Colorful, como sempre, surpreendeu a gente. A gente se superou, todas as equipes nas doações. Como no ano passado, nós tínhamos a intenção de doar apenas para a Casa Arco-Íris, mas vai ser possível a gente reverter para outras instituições também. Então, eu só tenho a agradecer, eu só tenho coisas positivas a falar da festa, dos pais, dos alunos, a todos que participaram. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Estava tudo muito lindo, de muito bom gosto, o esforço de todo mundo para fazer as decorações antes da festa, para arrecadar os alimentos, que é o intuito principal. As brincadeiras foram fantásticas esse ano. A gente conseguiu incluir o inglês em tudo que a gente fez. Então, a minha avaliação é muito positiva. Eu só tenho a agradecer mesmo a todos que se empenharam e fizeram essa festa linda de novo esse ano. Parabéns e muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que doaram para a Colorful, a todos que participaram, aos pais que vieram, que foram com os filhos arrecadar alimento, aos pais que trouxeram de casa, que pediram, que participaram das brincadeiras aqui, a todos os alunos, mesmo os que não ganharam, que participaram. O mais importante é o que eles arrecadaram para as instituições. Foi muito bonito esse ano, arrecadou muito mais que todos os outros anos. Então, gente, muito obrigada, valeu a pena, foi muito bonito, viu? Valeu a pena mesmo. Os estudantes que participam da festa das cores se divertem muito. Todos fazem questão de ir até a escola, vestir as cores de sua equipe, competir com alegria e reconhecer a importância da doação de alimentos. Ah, eu acho bem interessante, porque a gente convive com outros alunos que a gente não conhece. Gincana é muito atrativa e muito envolvente, que o que vale mais aqui não é a competição, e sim a amizade entre a gente, entre os professores, entre os alunos, e quem mais sai beneficiado são as entidades, que a gente faz isso a favor da entidade, porque cada gincana é para uma entidade que vai. A competição em si é muito legal, é muito competitiva, né? Mas só que a parte dos alimentos, de ir arrecadando, de ir pedindo, fazer vaquinha e tudo, só para ganhar, é a parte mais legal, com certeza. O que eu mais gostei foi da decoração, porque eu não conheci muitas alunas, e fiquei a conhecer, elas ficaram minha amiga. Garanto que mesmo a gente perdendo ou ganhando, como eu ganhei os dois anos, isso não conta muito, o que vem contar mesmo igual o disso é a amizade entre a gente, a gente está se divertindo, a gente vê as crianças para lá e para cá, pulando, gritando, competindo mesmo, mas de uma forma legal, de uma forma bacana, de uma forma produtiva. Eu acho que a gente tem que contribuir sim, porque a gente nunca vive sozinho. Do mesmo jeito que hoje eu vou ajudar, amanhã eu posso ser ajudado. A Colorful pode até ver que eu estou quase sem voz, porque além de ser um momento, uma escola tão grande, dos alunos se conhecerem, tem muita gente aqui que entra, muita gente nova, tem gente se conhecer, tem um motivo maior que é ajudar as pessoas, as entidades de Andradas. Detais o peso que é importante, até o Bitcoin.